A produção de petróleo registra recorde e chega a quase 2 milhões e 300 mil barris por dia. A partir de agora, a guarda compartilhada pode ser concedida mesmo sem acordo entre os pais divorciados. E veja também, mais de 750 mil produtos são fiscalizados pelo Inmetro durante a operação de Natal e ainda nesta edição do NBR Notícias. Com mais movimento nas estradas nesta época do ano, campanha alerta sobre os perigos da imprudência nas rodovias. Destinação correta e adequada do lixo. Você vai ver como a logística reversa ajuda a diminuir os impactos no meio ambiente. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff sancionou sem vetos as mudanças no Código Civil que transformam em regra a guarda compartilhada. Pela nova lei, se o casal separado ou divorciado não conseguir entrar em acordo, o juiz vai determinar, por exemplo, quanto tempo cada pai vai ficar com a criança. A lei também define multa para escolas e estabelecimentos que se negarem a dar informações sobre a criança a qualquer um dos pais e determina que a mudança de cidade ou viagem ao exterior só pode ocorrer com autorização dos pais. A Petrobras bateu um novo recorde de produção diária de petróleo e gás natural. A produção registrada no último dia 21 de dezembro ultrapassou 2 milhões e 280 mil barris. O volume produzido é o maior desde dezembro de 2010, quando atingiu o recorde de 2 milhões e 257 mil barris. O novo patamar histórico, segundo a Petrobras, se deve a nove sistemas de produção. Cinco deles começaram a operar em 2013. Outros quatro sistemas foram instalados este ano. No pré-sal, a produção superou o patamar de 700 mil barris diários. Uma pesquisa revela que turistas de negócios gastam quatro vezes mais no Brasil do que turistas de lazer. O levantamento da Embratur mostra que, em média, os turistas de negócios e eventos gastam 329 dólares por dia, enquanto os visitantes em viagens de lazer têm um gasto diário de cerca de 73 dólares. A pesquisa foi feita em 19 eventos internacionais nas cinco regiões do país, entre os meses de abril e setembro deste ano. O estudo mostra ainda que as cidades mais visitadas por turistas estrangeiros em viagens de negócios são o Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Foz do Iguaçu. Um prêmio reconheceu iniciativas de fortalecimento de culturas afro-brasileiras e destinou quase 3 milhões de reais para ações que divulgam a cultura quilombola e de povos e comunidades tradicionais. A previsão no edital inicial era selecionar 60 projetos, mas, diante da qualidade do material recebido pela Fundação Palmares, 80 projetos foram selecionados em três categorias. Iniciativa Cultural Quilombola, Iniciativa Cultural de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Iniciativa Cultural de Grupos Culturais Negros. Cada premiado vai receber 40 mil reais. O objetivo da premiação é investir em expressões culturais na área de literatura, música, artes plásticas e cênicas, desenvolvidas por comunidades tradicionalmente africanas e quilombolas. A ideia é que a gente pudesse premiar aquilo que essa comunidade já faz, já produz no seu cotidiano. Então, são muitas iniciativas, muitas atividades culturais de matriz africana e do conjunto das artes e da cultura negra que precisa ser valorizada. Então, nós definimos por fazer algo que focasse nas tradições culturais. E o Ministério da Cultura prevê ainda entregar no início de 2015 outros prêmios, como o Curta Afirmativo para Cinema e também o Prêmio para Culturas Afro-Brasileiras. Preocupado com o consumo consciente em prédios públicos, o Ministério do Meio Ambiente vai receber até o dia 27 de fevereiro informações sobre o uso de eletricidade nesses edifícios. A ideia é identificar o perfil de gasto energético e investir em ações que economizem energia. A meta é receber informações de 300 prédios. O objetivo da ação é contribuir com a economia de até 4 milhões de megawatts hora de eletricidade nos próximos 20 anos, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Para enviar o formulário e ter mais informações sobre essa chamada pública, basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente. Destinação correta para o lixo. A chamada logística reversa ajuda a diminuir os impactos no meio ambiente e incentiva fabricantes, consumidores e poder público a compartilharem a responsabilidade pelo lixo. Com a chamada logística reversa, o ciclo de vida dos produtos e seus resíduos envolve esforços de todos na coleta, reciclagem e restituição dos materiais ao setor empresarial. Um exemplo é o trabalho do Instituto Jogue Limpo. Nove fabricantes de lubrificantes e o sindicato do setor se uniram para dar a destinação ambiental e legalmente adequada aos resíduos das embalagens dos lubrificantes. O trabalho começou em 2005. Atualmente, é realizado em 14 estados e no Distrito Federal. E já encaminhou mais de 330 milhões de embalagens para reciclagem. O Instituto é fundado pelos fabricantes e tem como função coletar essas embalagens em postos e concessionárias e destinar para a reciclagem. O Instituto Jogue Limpo assinou um acordo setorial com o Ministério do Meio Ambiente em 2012. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os sistemas de devolução dos resíduos aos fabricantes estão sendo implementados por meio de acordos setoriais com a indústria. A lei obriga que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes estruturem um sistema particular, o que a gente chama de reversa. O produto é colocado novo no mercado e eles têm uma responsabilidade de viabilizar o recolhimento do descarte, do resíduo, quando ele se torna resíduo para o consumidor. As cinco cadeias identificadas inicialmente como prioritárias para a implementação da logística reversa são medicamentos, embalagens em geral, embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e eletroeletrônicos. Você reciclando aquela embalagem, a lâmpada, o eletroeletrônico, você vai propiciar que aquela matéria-prima possa ser reaproveitada. Você diminui o impacto da extração de novas matérias-primas do meio ambiente. Nesta época do ano, aumenta o movimento nas estradas. Uma campanha alerta sobre os perigos da imprudência ao volante. Acidentes que podem destruir vidas, não só das vítimas do trânsito, mas também de toda uma família. Essa é a mensagem da campanha do Ministério dos Transportes. A ideia é conscientizar as pessoas sobre os perigos da imprudência ao volante. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas são as principais causas de acidentes nas estradas. Se não são os acidentes mais presentes nas rodovias, são aqueles responsáveis pelo maior número de mortes. A campanha que vai ser veiculada na TV, rádio, em jornais, painéis eletrônicos, além de redes sociais, também destaca o fato de que colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Quem está fora do veículo, quem está na sua residência, aquela pessoa que ficou em casa ou que vai receber a visita de algum parente, ele também é afetado por uma conduta que é irresponsável. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. A Operação Especial Papai Noel do Inmetro fiscalizou em todo o país brinquedos e artigos de iluminação usados para decoração natalina. Foram verificados mais de 750 mil produtos. Menos de 2% dos itens apresentaram algum tipo de irregularidade e as empresas podem receber multas de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. O Brasil saiu do mapa da fome segundo as Nações Unidas. Uma ajuda foi o Bolsa Família. Além de transferir renda, o programa exige acompanhamento escolar e de saúde. Sobre esse assunto eu conversei com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. O que é que isso representa de mudança para o país? As crianças do Bolsa Família, elas não só têm que estar em sala de aula, como nós acompanhamos a frequência dessas crianças. São 17 milhões. Elas têm que estar em sala de aula e elas têm que frequentar os postos de saúde a cada seis meses, até os seis anos de idade. São 5 milhões de crianças. Os resultados são realmente impressionantes. Por exemplo, nós temos estudos mostrando que esse casamento do Bolsa Família com a área de saúde garantiu a redução de 60% da mortalidade infantil. As nossas crianças hoje estão mais altas. Nós reduzimos em 51% o déficit de altura. Quando a criança está baixa porque não comeu, significa que o ossinho dela não cresceu, que o coraçãozinho não cresceu e que ela não se desenvolveu mentalmente e intelectualmente. Então, imagina o ganho que é para o Brasil a gente ter hoje crianças que estão na escola, frequentam a escola, 17 milhões de crianças, comeram numa fase estratégica, que é dos zero aos seis anos de idade, e que serão adultos que vão ter uma vida completamente diferente da dos seus pais. Ministra, todos os beneficiários do programa Bolsa Família, eles têm acesso automático a programas de inclusão produtiva, de capacitação profissional? O que nós estamos tentando fazer, ofertando para esses adultos oportunidades, que é isso que eles querem. Um milhão e meio de brasileiros de baixa renda fizeram já os cursos do Pronatec, para ser cozinheiro, garçom, pedreiro, eletricista, encanador, cuidador de idoso, cuidador de criança, para todas as áreas que não exigem que a pessoa tenha ensino médio ou tenha o curso superior. Outro exemplo que eu acho que é ótimo é acesso ao microempreendedor individual. Tem muita gente que já tem o seu negócio. Com microempreendedor individual, formaliza o seu negócio, tem acesso a crédito, podem até fazer um curso do Pronatec. Então, nós já temos mais de 400 mil adultos. Então, imagina, são 400 mil famílias que já se formalizaram. Ministra, essa população que é beneficiária do programa, principalmente aquela que estava naquela faixa considerada de extrema pobreza, sem esse tipo de apoio do governo, essa população teria alguma chance? O Brasil sempre teve uma população muito grande de pobres, extremamente pobres. E, felizmente, hoje a gente consegue, não só conseguiu reduzir a pobreza muito, mas consegue levar um conjunto de bens e serviços e se destaca hoje no mundo como o país que mais reduziu mortalidade infantil, como o país que mais rapidamente conseguiu enfrentar a pobreza. Então, quando a gente olha todos os nossos indicadores, eles mudaram. E agora, pela primeira vez, o Brasil consegue crescer e melhorar a vida da população mais pobre. Melhorou a renda de todo mundo. Não foi só dos mais pobres. A renda de todos os brasileiros que cresceu, se a gente olhar os últimos 12 anos. Por que isso aconteceu? Exatamente porque se determinou enfrentar a fome, porque o Estado agiu para superar a pobreza. Se a gente olhar o conjunto dessas ações, que é energia elétrica, cisterna, ampliação do acesso à educação para crianças, para adultos, acesso à saúde, acesso a bens. E quando a gente olha, hoje a população pobre no Brasil não melhorou sua renda. A gente olha e melhorou tudo. Ministra, para além dos números e dos indicadores, o que é que representa para essas famílias sair desta condição de extrema pobreza ou de pobreza? Eu acho que o Brasil hoje se orgulha de poder dizer alto e para todo mundo ouvir que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças sem fome, na escola. E é isso que garante que esse país é sustentável, que esse país vai continuar crescendo e que vai ser bom para todo mundo. Ótimo, ministra. Muito obrigado pela sua participação, ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E no dia 30 de dezembro, você acompanha aqui na NBR a íntegra da entrevista com a ministra Tereza Campelo e também com outros ministros, além de reportagens sobre os principais fatos do ano na retrospectiva 2014. Não perca, o programa vai ao ar no dia 30 de dezembro, às 8 da noite, logo após o NBR Notícias. E a partir da próxima segunda-feira, dia 29, as mantenedoras de universidades e faculdades particulares podem apresentar propostas para autorização de abertura de cursos de medicina. Os cursos devem ser abertos em cidades com 70 mil habitantes ou mais que ainda não tenham curso para formação de médicos. Para apresentar proposta, a mantenedora deve ter pelo menos uma instituição de ensino credenciada. O prazo vai até 23 de janeiro. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação. Uma oportunidade para ampliar os estudos. Um programa leva estudantes de universidades públicas e privadas para conhecer melhor a América do Sul. É o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional. As inscrições vão até o dia 4 de fevereiro. Estudar no exterior é o sonho que Elaine conseguiu realizar neste ano. Ela passou seis meses estudando em uma universidade na Argentina. A estudante, que mora em Águas Lindas de Goiás, trouxe da viagem o aprendizado de uma nova cultura e do idioma espanhol. Foi muito bom. Foi uma experiência que a gente trouxe de volta. A gente conseguiu identificar o nível, a diferença de nível que a gente tem de um lugar para outro, um país para outro. Também foi muito melhor agora quando a gente voltou, ver como a gente pode evoluir muito mais, porque a gente já tinha evoluído. Também foi muito bom conhecer o país, porque eu achei um país muito bonito. A cultura deles é muito bonita e conhecer pessoas do mundo todo. Para Ana Gabriela, o fato de passar um semestre em uma universidade no Peru trouxe uma nova visão sobre a América Latina. Antes, eu tinha, acho que como a maioria das pessoas que pensam num país estrangeiro, você sempre almeja, vamos dizer assim, Europa, Estados Unidos, para fazer um intercâmbio. E quando eu fui para o Peru, foi uma experiência completamente nova. E uma experiência que eu não estava com nenhuma expectativa. Eu fiquei muito feliz pela Bolsa, mas não era um país que eu esperava grandes realizações, vamos dizer assim. E foi completamente o oposto. Eu aprendi lá muitas coisas, tanto no sentido pessoal como no sentido de estudante. Eu aprendi muito, evoluí bastante. E consegui voltar o meu olhar mais para a América Latina. Para incentivar intercâmbios de graduação entre os países membros e associados ao Mercosul, instituições públicas e privadas têm até o dia 4 de fevereiro para se inscreverem no Programa de Mobilidade Acadêmica Regional. Os projetos apresentados pelas universidades são analisados pelo Ministério da Educação e devem ser elaborados para o segundo semestre de 2015 e todo o ano de 2016. Entre as áreas incluídas estão Economia, Engenharia, Medicina, Arquitetura e Enfermagem. Os estudantes dos cursos selecionados podem se candidatar a um intercâmbio de um semestre em uma instituição de países membros do Mercosul, além de docentes e pesquisadores. Foi uma experiência que me abriu muitas portas e que me fez realmente enxergar o nosso continente de outra maneira, completamente diferente. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!